Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolf X3 e vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no episódio número 52 da nossa série de Minecraft A filme E bem galera, mano, eu acabei de entrar no servidor e olha como que eu deparei com a nossa base, velho Mano, cheia de água, velho Eu fui ver galera, quem tinha feito isso E fui ver o vídeo do caso, porque do meu time eu posso fazer Tipo, eu posso ver a visão do meu time, tá ligado? A dos outros eu não posso ver Aí eu fui ver, foi o Luiz que fez isso, mano O Luiz rebentou a nossa base, galera Caraca, moleque, velho Meu Deus do céu, tio Mano 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 Ai, que ódio do Luiz, velho Na moralzinha, velho Na moralzinha, velho Bom É, ele também colocou isso daqui na minha base, ó Eu não consegui acessar meus baús Favelou tudo Colocou reinforce de obsidian Colocou ali também, mano Parece que a nossa base sofreu uma guerra, tá ligado? Tipo, uma guerra bem de leve, até Caraca, mano Meu Deus do céu Bom O que eu vou fazer? Eu vou lá na base deles agora Porque o pig e o útil tá no servidor, mano Ih, meu Deus do céu Sério isso? Sério isso? Sério isso? Calma Vamos ver se isso daqui entra ou não entra Tá Então eu vou ter que ir provavelmente a pé pra lá, galera Meu Deus do céu É muito longe, cara Mas tudo bem Olha isso Ele colocou muita água, mano Colocou muita coisa aqui, velho Meu Deus do céu, velho Ai, Luiz 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 Olha a base do caso, velho Nossa, mano Nossa, Luiz Você favelou tudo, hein, filho Beleza Bom Vou por aqui Vou por aqui E vou lá, galera Bom Vou ver o seguinte Eu vou lá na base dos caras, galera Quando eu chegar lá Eu volto, porque, mano É muito longe daqui É tipo uns 3 mil blocos daqui Vai dar uma caminhadinha longa Mas eu já volto, tá, galera Então Quando eu chegar lá Eu volto, beleza Então, velho Eu já volto Vamos lá Vamos dar uma brincada lá com o Italo E com o Pig, beleza Então eu já volto, pessoal Bem, galera Já tô aqui na base deles Já estou aqui na base deles Eu tô em cima, mano Porque eu quero ter uma visão melhor deles aqui Calma aí Deixa eu quebrar um vidro Um vidro aqui Pra gente cair aqui na base deles Beleza O Pig, se eu não me engano Tá lá embaixo E o Italo Cadê o Italo? Cadê o Italo? Cadê o Italo? Cadê o Italo? Essa daqui é a casa dele, não é? Essa daqui é a casa do Italo, não é? Calma, calma Vamos ver por aqui Calma Cadê o Italo? Cadê o Italo? O que que tá escrito aqui? Por exemplo, eu sei se sim a proteção Tá, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tô ouvindo um monte de barulho, velho Caraca Um monte de barulho Meu Deus do céu Eu vou ali com o Pig, então Eu vou ali com o Pig Eu vou ali com o Pig Vou chegar por trás dele Vou chegar por trás dele Ele tá se mexendo? Será que ele vai me atacar? Não sei Oi, Pig Não Ele me atacou primeiro Ele me atacou primeiro Ele me atacou primeiro Nem vem Nem vem Eu não ia atacar Só cheguei dando um oi pra ele Oi, Pig Oi, Pig Ixi, meu Deus do céu Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora o Pig vai vir pra cima Agora o Pig vai vir pra cima Calma Nossa Vem, Pig Vem, Pig Vem, Pig Vem, Pig Vem, Pig Nossa, o Pig Tá forte pra caramba Tá forte pra caramba Cadê ele? Cadê ele? Aqui Vem, Pigão Vem, Pigão Vem, pigão É mais do meu fogo É mais do meu fogo Matei ele, matei ele, deixa eu ir embora Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Vou embora, vou embora Tchau, galera Ai, não Calma Calma, 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 calma Ó, ó, ó porque o Luke Pochon foi boa pra gente, galera Ó porque o Luke Pochon foi boa pra gente Pra caramba Ele tem a jetpack, isso que é duro Isso daqui tá escrito Ele droppou alguns, inclusive Calma, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Paz, pig, paz, pig Paz, 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 paz Paz, 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 paz Então se é o tal do zoeiro, Luiz Se é o tal do zoeiro Calma, calma Nossa, a armadura do pig é muito forte, velho Essa armadura do pig é muito forte Quero matar o ídolo também Quero matar o ídolo também Beleza, matei, matei Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Vou embora Vou embora Aqui não tá pra mim, não O mar não está para peixes Vou embora Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora Ixi, eu não deixei o portal na minha base Eu não deixei o portal na minha base Tiraram o meu portal, velho Deixa o meu portal aí, velho Veja assim lá embaixo Falta de muito mais Calma, vamos embora daqui Calma por aqui Por aqui, calma, 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 calma Ai, 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 esse negócio é muito chato, velho Putz, agora eu tô bêbado Agora eu estou bêbado Agora eu estou bêbado Cadê o ídolo, mano? Eu quero achar o ídolo Eu quero achar o ídolo Eu quero achar o ídolo, mano Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Calma, Italo, Italo, meu celular tá tocando, Italo, cadê você? Cadê você, Italo? O pico que voltou lá pra baixo? Acho que voltou, ali, ali na frente, ali na frente, galera, ali na frente. Ele acha que eu saí, ó, ele acha que eu saí, ele me trancou aqui, ele me trancou aqui, o que ele vai fazer? O que ele tá fazendo, velho? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, o pig, velho? Sinceramente, eu não sei. Precisa vir embora daqui, velho. Precisa vir embora daqui. Calma. Calma, pula aqui, pula aqui. Pula aqui. Oi, pig. Sai, pig. Só quero paz, só quero paz. O que ele tá fazendo, velho? Eu não sei, eu não sei. Um hitzinho aqui, um hitzinho aqui. Quero ir embora, quero ir embora. Quero ir embora, deixa eu ir embora, pig, seu maldito. Deixa eu ir embora. Ele não vai deixar eu ir embora, vou ter que matar ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma. Meu Deus, o pig é muito chato, cara. Caraca. Aqui. Aqui. Matei, agora eu vou embora, agora eu vou embora, agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Duro que eu não tenho mais nenhum bloco, velho. Caraca, o pig é muito chato, cara. Meu Deus. Eu não tenho um bloco mais, velho. Já sei. Cadê a picareta aqui? Aqui. Putz. Cara, eu vou embora. Beleza, fui embora. Fui embora, fui embora, fui embora, fui embora. Conseguimos dar uma invadirazinha lá, conseguimos dar uma causadinha lá na causa deles. Foi legal, foi legal, foi legal. Beleza. Tudo certo. Gastei uma look potion? Gastei, galera. Mas, pelo menos, eu tenho mais muitas ainda. Tenho muitas look potions ainda, galera. Podem ficar tranquilos. Beleza? Vocês viram que, mano, eu tô muito forte. Então, velho, ele tá bastante forte também, o pig. Mas eu tô muito forte com essas look potions. Então, velho, essa daqui vai ser minha estratégia durante a guerra. Então, galera, é isso aí. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se o tio já sabe, deixa aquele like por aí embaixo, que é super importante pro vídeo. E para o canal, deixa aquele like por aí embaixo, que é super importante pro vídeo. E para o canal, hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal. Então, confiram aí que é nóis, beleza? Mas, então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, sabe, like, favorito, como é que vocês tenham achado. E é nóis, galera. Um beijo, um abraço e fui!